Quem como Deus? Ninguém como Deus. Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou missionário de Laço de Amor Mariano e estou aqui em mais um programa Apóstolos de Fogo. Esse programa consiste em falarmos um pouco sobre a vida de um santo, de um beato, de alguém que deu sua vida como testemunho sobre essa terra. De alguém que viveu, se doou, se doou como uma vela que acende e só se apaga quando se torna nada. Esse homem, que eu vou falar agora, a vida dele é muito incrível, é muito incrível. Então, desde já, eu peço que se segurem aí porque é um santaço, certo? É recente, é um santo dos nossos dias, não é tão distante, ele nasceu há poucas décadas. Então, eu acredito que muita pouca gente tem ouvido falar dele. Eu, em alguns grupos de oração, de Laço de Amor Mariano, eu nunca vi ninguém pregar sobre ele e acredito que ele nunca pregou. Então, vamos lá. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração inicial, breve, para a gente já dar início à história desse santo, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Nesses tempos que a gente está vivendo, pandemia, a gente fica nessa quarentena. E aí, nada melhor do que um programa como esse, né? Para abertar sobre a vida de santos, para parar um pouco, para abertar a nossa vida, o que a gente vinha fazendo, o que a gente tem feito para sermos santos nessa terra. E aí eu fui pesquisar a vida de um santo e eu queria um santo que tivesse vivido algo parecido. Um tempo difícil, um tempo em que ele tivesse restrições de movimento, né? Que ele tivesse que ficar parado. E aí eu comecei a fazer minha pesquisa pedindo sempre a Nossa Senhora, né? A intercessão dela para que ela me mostrasse qual seria o santo. E ela me mostrou esse santo e eu fiquei maravilhado. Muito incrível a sua história. O nome dele é Manuel Lozano Garrido. E o apelido dele é Lolo. Não sei se alguém já ouviu falar sobre ele, né? Bem, Lolo era um jovem que amava a natureza, amava os esportes. Muito ativo, um jovem muito ativo. E desde cedo sonhava em ser um apóstolo. Ele teve contato muito cedo. Ele nasceu na Espanha, na década de 20, 1920. E ele teve contato logo com o Evangelho. E se identificou logo com o Evangelho de Cristo. Queria ser um apóstolo, né? Tinha esse sonho de ser apóstolo. E tinha o sonho também de ser jornalista. E levar a palavra de Deus através de notícias, né? Do jornalismo. Nisso, ele acabou, ficou muito doente. Ele teve uma paralisia progressiva. E nisso, dia após dia, ele ia perdendo seus movimentos. É um processo muito doloroso. Ele não conseguia mais se mexer. Ele sentia muitas dores nos ossos. E ele começava a se atrofiar. Sua musculatura se atrofiava. E era um processo muito doloroso. Só que nisso, o que foi que ele fez? Simplesmente, de início, ele não compreendeu a vontade de Deus naquele momento. E questionava muito a Deus. Dizia assim, eu, né? Porque ele é um jovem tão ativo, eu, que queria me doar tanto a vida apostólica ativa. Queria rodar o mundo, né? Mostrando tudo através de artigos, de notícias. E agora eu vou ficar preso numa cadeira de rodas. Pouco tempo ele já estava na cadeira de rodas. Passou 25 anos na cadeira de rodas. E os últimos nove anos ele passou na cadeira de rodas sem movimento algum e cego. Pra vocês verem. Só que isso não tirou, isso não tirou, ele derou a sua fé, não tirou a sua esperança e não tirou a sua criatividade. Ele escrevia com a mão direita. E aí ele perdeu os movimentos dessa mão. Então ele aprendeu a escrever com a outra mão. Então ele perdeu os movimentos da outra mão. Então ele já não conseguia mais escrever. Então ele ditava. Ditava seus artigos, ditava suas notícias. E outra pessoa, um sacerdote, ou então outra pessoa da família, a irmã dele que era cuidadora dele, escrevia tudo o que ele ditava. E certo dia, um sacerdote amigo dele deu uma máquina de escrever pra ele. Porque nesse dia ainda ele ainda tinha, os dedos dele estavam atrofiando já. Mas como ele tinha rigidez nos dedos, ele conseguia ainda teclar. E aí na casa dele, ele conseguiu com um sacerdote amigo dele que tivesse um altar. Tinha um altar na casa dele e ele celebrava uma missa lá. E nisso começou a guerra na Espanha. E toda vez que o sacerdote vinha e celebrava a missa, ele comungava, ele não conseguia ficar um dia sem a Eucaristia. Tem relatos de que ele levou também a Eucaristia até os presídios, onde estavam os presos espanhóis na guerra. E que era totalmente proibido. Se ele fosse pego, seria preso ou talvez até morto. E mesmo assim ele levava a Eucaristia. Ele provavelmente devia ter a Eucaristia em casa, ou seja, era ministro. Não encontrei esse dado. E ele levava para os presos a Eucaristia. Passava horas e horas em adoração. E aí vem fatos muito incríveis da vida dele. Porque ele é conhecido como o comunicador da alegria. Veja, ele sentia dores o tempo todo. Ele, nos últimos nove anos, cego. E as pessoas faziam filha para conversar, simplesmente conversar com o outro. Simplesmente vários jovens se reuniam lá na casa dele. Adultos, crianças, jovens de toda a idade. Todo mundo queria conversar com ele porque ele era um conselheiro admirável. Ele era um ótimo conselheiro. E sempre, sempre, sempre com sorriso no rosto. Lula nunca estava triste. Ele nunca falava dele mesmo. Ele nunca reclamava, nunca murmurava de suas dores, de suas doenças. Era sempre muito grato com Deus por tudo que tinha. Sempre muito grato com Deus. E ele fala aqui. Que sempre que ele estava à frente do sacrado, ele estava a escrever parágrafos com Deus. Lula escrevia sobre tudo. Sobre relevo, vegetação, política, falas sobre a igreja. E, claro, sempre tudo com uma visão cristã das coisas. Ele é inteligentíssimo. Publicou vários livros, vários arquivos. Era um apaixonado pela Santíssima Virgem Maria. Era mariano, fervoroso. Então, a vida dele foi realmente de muita doação. E muita, muita resignação. Muita alegria. Lula era muito feliz. E isso que me encantava na vida dele. Como é que pode uma pessoa que passou quase três décadas, presa em uma cadeira de rodas, e quase uma década cego, causar na sociedade um impacto tão grande? Causar esse impacto tão grande? A virtude dele era muito incrível. Ele era uma pessoa muito virtuosa. Deixe-me ver mais um dado legal aqui do globo. Ele era um apóstolo da ação católica. E ele dizia que a vocação dele era a vocação do doente. Ele dizia que Deus me deu a vocação do doente. E algo muito interessante na vida do globo é que ele dizia assim, que ele encontrou a plenitude da sua vocação quanto mais ele sofreu. Quanto mais ele sofria, ele dizia que ele encontrava mais a Deus e encontrava mais a plenitude da sua vocação. Isso me impactava muito. Porque ele soube compreender o valor do sofrimento aqui na Terra. Por isso ele era muito feliz. E por isso ele era muito feliz. Ele sempre em toda a missa que tinha na casa dele, ele teve essa ideia em um dia, né? O sacerdote veio celebrar a missa. E ele disse, corra, pegue a minha máquina de escrever, coloque embaixo do altar. E ele passou a rocha, pra que isso, Lúcio? Tá maluco? O que é que você tá fazendo isso aqui? Ele disse, vamos, apressa-se. Aí eles foram lá, colocaram. Aí ele disse, eu fiz isso, pra que quando a cruz de Cristo esteja ali, ela se fixe na minha máquina e se enraize ali. E que quando eu escrevo, que o próprio Evangelho de Cristo se funda aos meus escritos, aos meus livros, aos meus artigos, aos meus parágrafos. E tudo que eu faço seja pra honra e glória de Deus. E isso sempre tava presente com ele. Ele sempre queria... Deus sempre tava pelo lugar da vida do Lúcio. Ele sempre queria agradar a Deus. Ele sempre queria estar junto da Virgem Maria, em tudo que ele fazia. Sempre com um sorriso no rosto. Sempre amando, 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 amando. Os jovens contam, né? Os relatos. A bibliografia dele é bem fácil de achar na internet. A biografia, na verdade. E os jovens contavam que ele era um conselheiro admirável, né? E que por isso queriam estar sempre com ele. Tem o relato do jovem que ele fala, né? Eu venho aqui na casa de Lolo porque eu consegui dialogar com ele. E toda vez que eu saio daqui, eu saio muito mais leve do que eu entrei. Eu saio muito mais feliz. Eu saio compreendendo muito mais os planos de Deus na minha vida. Eu saio muito mais... Entendendo muito mais o meu significado aqui na Terra. Para que eu estou aqui. Para que Deus me criou. E é incrível. Eu ler sobre a história dele. É muito incrível. Quando ele morreu, ele carregava um crucifixo menor do que esse. Um pouco menor do que esse. Que ele sempre... Estava sempre próximo dele. Ele sempre pedia para deixar bem próximo dele. Muitas vezes ele segurava, né? Ele meio que torta assim, mas segurava porque ele não tinha os movimentos, né? Ou às vezes ele simplesmente pedia para colocar junto dele. E perto dele morrer, ele pediu que fosse colocado na mão dele. E depois que ele faleceu, tinha uma criança que tinha um problema, uma doença muito grave, era incurável. Uma doença... Incurável. E aí... Uma pessoa disse que... Que acreditava muito, né? Na santidade dele, que ele já havia morrido, mas que era uma pessoa realmente de Deus, uma pessoa santa. E que tinha se crucificado, né? E que ele sempre carregava. E pediu... E... Não sei se foi um familiar da criança, ele disse, coloque sobre a criança. E quando colocaram sobre ela, imediatamente aconteceu o milagre, e essa criança foi curada. E aí o Vaticano... Viu a história dele, né? Na época, em 1916, que o beatificou ele, né? Beato. E... Foi incrível. Foi um milagre extraordinário, né? Todos viram lá no momento. E aí... O Vaticano escutou a história dele, e logo ele foi beatificado. Aqui diz o seguinte. Ele falando para... Para os jovens, né? Ofereço-te a alegria. A bendita alegria. E Nossa Senhora semeou e multiplicou... E ele fala aqui na biografia, né? E Nossa Senhora semeou e multiplicou nele a semente da alegria, do bom humor, que ele transmitia a quem se aproximava de sua cadeira de rodas. Maldíssimo, né? Todos que se aproximavam dele sentiam essa alegria. É a virtude marcante desse santo, né? De novo. É a virtude marcante dele. É a alegria. Eu achei a história dele incrível e muito próxima com a de São Filipe Nery, que é o santo da alegria. Por isso que me impactava também, né? Porque eu gosto muito da história de São Filipe Nery. E aí, olhando a história dele, né? Como é uma história que é recente, tem muitos dados. E vocês podem achar vídeos no YouTube, vocês podem achar a biografia dele fácil, né? Na internet, a pesquisa rápida, você consegue baixar até em PDF, né? E ele morreu em 1970. Em 1970. Mas todos os que estavam, né? Próximos dele nos últimos dias disseram que em momento algum ele perdeu aquele semblante de alegria. Nunca se viu triste. Nunca, nunca. E sempre agradecendo por tudo aquilo que tinha, né? E isso me impactava muito. Por quê? Ele foi jornalista. Inclusive, ele é tido como se fosse padroeiro dos jornalistas, né? Atualmente. E me impactava muito isso, né? A época que vivemos. Uma época de notícias falsas, que a gente vê chamadas fake news, onde as pessoas recebem uma informação, não procuram filtrar aquela informação de maneira alguma, não procuram fontes, não procuram colocar o evangelho de Cristo ali, né? Ver pelos olhos de Cristo, né? Pedir a intercessão de Cristo, a intercessão da Virgem Maria, né? Principalmente nós, né? Apóstolos, missionários, né? Pessoas que fazem parte da igreja. Muitas vezes, simplesmente recebemos aquilo e passamos adiante. E podemos ver na vida desse santo que ele não se comportava dessa forma, né? Lolo sempre procurava ver as coisas A ótica de Cristo, né? A ótica da da Santíssima Virgem Maria. Ele sempre procurava ver as coisas com essa ótica. Por isso que ele estava com a verdade. Por isso que ele era tão feliz. E aí, pensando, né? Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de confinamento, né? Que estamos, podemos ser muito facilmente como lobos. Podemos ser outros lobos na Terra, né? Outros cristos, como o Oro foi, né? Ele simplesmente estava na cadeira de rodas, cego e fez a diferença. E muitas vezes nós estamos aqui, temos saúde, né? Temos, não estamos em guerra, assim, guerra declarada, guerra armada, civil. Temos, claro, né? Um país onde ainda há muita violência, mas nada que se compara à guerra na Espanha, na época, né? Na década de 30, 40. E mesmo assim, muitas vezes perdemos, né? A nossa fé ali com coisas que vendo a história de um santo como o Novo, né? De Manoel Lozano. Vendo a história dele, podemos ver que são coisas que consideramos até banais, né? Com parte da história de um santo como ele. Então, esse é o breve relato que eu faço, né? Da história desse santo. Peço a vocês que possam estar buscando mais, né? Sobre ele, sobre as suas virtudes, principalmente, né? Sobre a sua virtude da alegria, da mortificação. Ele era muito mortificado. Ele não murmurava, não murmurava, não murmurava. Incrível, né? O sacerdote, tem vídeo no YouTube, o sacerdote fica impressionado, com a capacidade dele de aguentar do sofrimento, de oferecer o sofrimento. Foi o verdadeiro consagrado à Virgem Maria, em tempos muito difíceis. E podemos, sim, a espelho dele, a exemplo dele, amar a Virgem Maria, a Jesus Cristo, dessa forma, tão incrível. claro, dentro de nossas casas, com nossa família, como ele fez? Ele estava ali, preso, clausturado, numa cadeira de rodas e cego, mas nada me impedia. E ele mesmo disse, Senhor, estou aqui, numa cadeira de rodas e cego, mas é agora que eu entendo a minha missão aqui na Terra. Eu, no começo, não entendia, mas agora, sim, no sofrimento, nessa dor, eu consegui entender. Então, vamos ficando por aqui, nesse programa, mais esse programa, Apóstolos de Fogo. Esses episódios serão lançados toda segunda-feira. Peço que todos que não estão inscritos, que estão vendo esse vídeo, se inscrevam no nosso canal no YouTube, se inscrevam, sigam as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, de Laços de Amor Mariana do Brasil, Laços de Amor Mariana do Alfonso, que possam estar acompanhando nossos grupos de oração, as nossas lives sobre os diversos temas, que possam estar acompanhando esses episódios toda segunda-feira. Toda segunda-feira, estamos aqui a história de um santo. Provavelmente, vamos colocar na descrição do vídeo, algumas informações, alguns links. Vamos colocar algumas fotos também para vocês acompanharem, para vocês acompanharem, verem, o semblante dele é incrível, ele assim já curvado, mas você vê que o corpo dele está castigado, mas a alma dele, gente, é impressionante, a alma dele estava flutuando, estava nas alturas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, estamos apenas começando, são dois episódios até agora, esse é o segundo episódio da série, esperamos estendê-la ao máximo possível e da melhor forma possível, estar passando para vocês esses conteúdos. Agradeço aqui, deixo o agradecimento em nome de Lácio de Uma Mariana a todos vocês. E esse é o recado, gente, esse é o recado. A santidade é possível, a santidade está aqui na nossa frente, basta que a gente possa pedir a capacidade de enxergá-la, alcançá-la e trazer para a nossa vida. Amém? Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Seremos santos ou morreremos tentando. Valeu, pessoal.